Opa, fião! Corre! Não, parkour, mano, aqui é o esquema. A chuva... Peraí que eu preciso enxergar, eu preciso enxergar. Ih, alguém caiu! Alguém caiu! A chuva tá causando uma inundação. Está enchendo de água. Ai, que susto. Aí, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha lá. Ai, não, não, não. Corre, loirinho, corre, loirinho, corre, loirinho. Não! O meu... Simbora, galera. Estamos aqui, então, no acampamento do Roblox. Exatamente, no acampamento do Roblox. E hoje, eu e meus amigos vamos ter uma exploração incrível na floresta. Fique de olho nos itens que podem ser úteis na floresta. Eu acho que eu já joguei isso aqui. O que você está esperando? É, ficaria de noite antes que você saiba. Mas o que que... Eu acho que eu já joguei isso aqui, mas tudo bem. O que que eu tenho que pegar? O que que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que achar coisas, né? Eu tenho que achar coisas. Bom, tô jogando com o pessoal da live, obviamente. Tá, então, é aquela coisa, né? O pessoal da live provavelmente vai saber muito mais do que eu. Tem umas placas aqui. Achei uma casa. Achei uma coisa aqui, hein? Ó, uma viagem, uma acampada, uma acampada. Deu errado. Uma família de cinco pessoas foi acampar no campground local. E foram reportadas que elas sumiram depois de um tempo, né? Que eles não voltaram. E eles não voltaram. Quatro membros da família foram encontrados e confirmados mortos. Mas o seu filho, né, continua sumido. Sai da frente! O assassino. Não, gente, vocês estão de sacanagem comigo, né, gente? Tô lendo um negócio aqui, ô, seus mal educados. The Murderer Zach Nolan. Gente, tô brincando, viu? O assassino Zach Nolan foi pego. Ah, tá aí. A sua sentença está sendo decidida. O que que a gente tem aqui, ó? Tem um martelo. Um martelo aqui. Os caras vão ficar falando nha, nha, nha. Eu não acredito, mano. Não acredito, né, mano? Ai, acabou a água. Sente e relaxe que terá histórias para ser contadas na reunião da fogueira. Eric, me segue quando monstro. Me segue quando monstro? Não vou seguir, não. Vai que você... Poxa, o cara tem um urso aqui junto, mano. Eric, vai vir monstro. Vai vir monstro? Ai! Corre, corre pra onde? Corre pra onde? Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo. Os caras manjam, os caras manjam. Meu Deus, que susto que eu tomei, mano. Tô indo, tô indo. O que que foi aquilo? Mano, o que que foi aquilo? Que susto que eu tomei, mano. Nossa, que triste você vai com esse susto. Vai ter chuva ácida, não sai da caverna. Olha lá. É, começou a chover, retorne para suas tendas ou se esconda em algum lugar. Socorro! Eu só queria contar histórias. Compra um graça-chuva. O que é uma graça-chuva? Uma parte tem jump scare. Ah, é verdade, é verdade. É, eu já joguei isso aqui. Eu só joguei faz muito tempo. Faz muito tempo. Oh! Oh! Calma aí que eu vou subir aqui, ó. Oh! É isso, falou valeu. Falou valeu. Falou valeu. Ai, caí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que foi esse? Alguém morreu? Alguém morreu? É verdade, eu já joguei com o JV. Verdade. Verdade, verdade. Opa, o sol está nascendo. O sol está nascendo. Caramba, mas daí, né? Tava de tarde, anoiteceu, pum. Voltou. Rapidamente. Show de bola. Uma ovelha e uma faca, né? É isso que eu tenho uma faca. Oh, não. Uma das tendas quebrou. Olha os caras ali, ó. Ah, tá. A gente não consegue todo mundo ficar numa tenda só. Então a gente vai ter que procurar lugar pra... Basicamente pra acampar, né? Pra acampar. Olha lá. Olá, Park Ranger não sei o que que é, mas eu sou o Daniel. Nós acreditamos que um urso tem... Morreu? Ixi, agora eu não li. A gente planejou de ter todas essas armadilhas de urso colocadas durante a noite. Então tome cuidado pra não pisar nelas. Aqui, ó. Aí eu piso e morro, né? Aqui, ó. Ele foi morto. E, ah, não. Isso aqui foi morto... Isso aqui foi morto pelo urso, na verdade. Acho que é isso. É isso, é isso, é isso. Eu não li o final da frase. E agora? O que que nós faz? É, foi morto por um monstro ou urso. Mas e aí? O que que nós faz? Que incrível, né, gente? Eu vou andar por aí. Tem que esperar anoitecer. Que incrível. Que incrível. Vou subir aqui, ó. Aqui o bicho acho que não mata, né? Você tá no alto, você tá seguro. Poder ter como pular ali, né? Olha. Olha. Olha lá. A noite está se aproximando. Opa, ó. Deu uma bugadinha ali, ó. Deu uma bugadinha. Opa, opa. Anoiteceu, anoiteceu. Escureceu. É, você decidiu ficar na caverna durante a noite. Hoje à noite teve outra tempestade. Ok. Pare de falar. Nhanhanhan. Pare. Será que tínhamos que ir na tenda? Não, acho que não. Agora ainda vai ter que ir buscar alguma coisa. E aí vai ser durante a chuva. E aí vai ter que ir e voltar. Vou pegar o piquenique. Olha lá. A gente esqueceu. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Bora, 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 bora. Cuidado aí as armadilhas. Eu vou também porque é emocionante para o vídeo. Leozinho carro e Eric car. Sai de perto. Sai de perto. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Tô indo. Tô indo. Tô indo, Leozinho. Ai. Que isso, Jesus? Ô, mano. Eu não sabia que ia ter aquilo dali, não, gente. Nossa, eu não sabia que ia... Meu amigo, mas eu tomei um susto agora. Mas eu tomei um susto. Não consegui. Ô, mano. Ai, mano. Que ódio, cara. Come para recuperar a vida, né? Recuperar a vida. Na verdade, não adianta não comer, né? Ah, alguém vai morrer. Alguém é alérgico a... Sei lá, ao pão que tem aqui. Sempre acontece isso aí, né? Ai, tem amendoim. Ah, ah lá. Ah, não. Então, um dos lanches foi... Ai, mano. Um dos lanches foi... É... Envenenar. Eu? Tá tudo certo, gente. Alarme falso. Alarme falso. Alarme falso. Alarme... Ai, mano. Ai, mano. Não aguentei, cara. Que susto, mano. Ô, já joguei isso aqui. Eu to me assustando horrores, mano. Olha lá. Arma... E é incrível, né? Saca só. Como que a gente encontra uma saída daqui? Daí, do nada, a gente acha o quê? Uma passagem secreta, né? Mas que coincidência incrível. Olha só. Olha só. É aqui, né? É, serve. Serve. Ai! Que ódio desse jogo, mano. Que ódio desse jogo. Nossa, mano. Que ódio desse jogo. Tá faltando alguém? Ai. Foi, 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 foi. Opa, fião. Corre. Não, parkour, mano. Aqui é o esquema. A chuva... Peraí que eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar. Ih, alguém caiu. Alguém caiu. A chuva tá causando uma inundação. Está enchendo de água. Ai, que susto. Aí, ó. Tranquilo. 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 Olha lá. Ai, não, não, não. Corre, loirinho. Corre, loirinho. Corre, loirinho. Não! O meu... Foi reto. Nossa senhora. Bora, bora. Metade morreu. Coitado, loirinho. Passou reto do chão, mano. Passou reto do chão. Olha lá, olha lá. Foi, 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 foi. Opa, voltemos. Voltemos. É. Esse acampamento... Eita, priva. Eu ainda estou vivo. Olha, o monstro é alfabetizado, galera. O monstro é alfabetizado tranquilamente. O que nós faz? Nós segue, né? Vamos... Olha a perna dele ali. A perna dele ali. Ou é uma pomba? É a perna dele ou é uma pomba? Vamos pisar aí, né? Vocês vão pisar aí. Olha lá. Olha o pezinho dele aqui, ó. Olha o pezinho dele aqui. Tá bom, né? Tá saindo um monte de sangue ainda. Vamos cozinhar isso. Bom, tudo bem, né? Vamos voltar, vamos voltar. Será que ele perdeu a perna? Ai. Boa, Spark. Boa, Spark. Será que ele perdeu a perna, pegou o sangue da perna e escreveu ali? Faz sentido, né? Tem uma... Borça aqui também. Eu consigo subir aqui? Não. Opa. Pera. Consigo, consigo. Consigo sim, consigo sim. Uh, não dá. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, não dá mesmo. É bloqueado ali. Ixi, a noite está se aproximando. Vocês perceberam que... Como que a gente entrou nesse acampamento aqui, ó? Se não tem nenhuma entrada. Se não tem nenhuma entrada, né? Vou baixar o volume. Porque eu acho que vai ter jump scare. Esse cara é ninja, né? Ou o Leozinho em carro. É o cara que manja do... É o cara que manja do jogo. Vamos deixar fechado ali. É pra entrar? Já era. Gritos de alegria, disse Reginaldo. Olha lá. Ih, Reginaldo! Ah, não foi o Reginaldo não, mano. Foi o Balsart aqui, ó. Já era. Bora encontrar o Reginaldo. Bora encontrar o Reginaldo. Mano, eu sabia que o Reginaldo ia ser escolhido, cara. Ele merecia. Ele merecia. É sempre no mesmo lugar, será? Foi salvo. Caramba, mano. Os caras sabem... Ah, é. É uma corda ali, ó. Irmão. Ai, que susto. Começou a chover. Chuva ácida. Chuva ácida. Chuva ácida. Ou não? Era chuva ácida. Deixa fechado isso aí que o monstro não entra. Se a gente se esconde embaixo da coberta pra não ser pego por monstros, por bichos, logicamente a porta de uma tenda vai resolver, né? É lógico, é lógico. Sou um manjador nesse jogo. Sou o herói do Reginaldo. Me respeita. Bicho manja. Deve ter jogado 30 vezes isso aí. Eu joguei uma e nunca mais joguei. Não vai conseguir ver o lado de fora do nada. Será que o monstro tá olhando pra nós? Não. Tem nada. Ai! Uma escuridão estranha. Está preenchendo a floresta. Tem que ir pro topo do negócio. Tem que ir pro topo do negócio. Ah, ali. Tá ali. Por que tem que ir pro topo se o negócio tá vindo reto assim? Ui. Já era, já era o... Ixi, capotou o quadradão. Mandou um ah, 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 ah. Tomou um capote. Escuridão. Lá vai. Lá vai. Estamos vivos. Estamos vivos. A escuridão não pega no alto, galera. Não pega no alto. E agora? Não sei por que eu tô me assustando, mas... Ah, ele se imperna ali. Ah, ele se imperna aí, ó. Não pegue o Eric. Ó, o Leozinho em carro. Ó, não. O sol. Parece que alguém deu o barra times 7D, né? Você mereceu isso. Você nos atacou. Você nos... Envenenou. Você não... Você não entende. Eu só estava tentando ajudar. Toda vez que um incidente ocorre, eu fico louco. Eu não... Eu não... Eu não deixo que outra pessoa mate por aqui. Toda vez que eu apareço, eu estou tentando salvar vocês. Ah, não. É... Eu não envenenei ninguém. Calebinho. Calebinho 810. Calebinho? Calebinho? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. O que aconteceu nesse final, gente? O que aconteceu? Eu vi o Leozinho pegando uma faca e matou todo mundo. O Calebinho era impostor o tempo todo. Ok, ok. Mas por que o Leo pegou uma faca? Mano, não entendi nada. Não entendi. E não tinha uma escolha para fazer? O Calebinho era o Leozinho tra... O que? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Se vocês souberem, me explica aí embaixo. Explica aqui embaixo. Ciao. ansing. Thank you. E aí 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 Tchau.